Agora eu to indo mais bem equipado matar esses caras aí, esses campers daqui. Deixa eu aumentar a qualidade logo. Quer pegar a risca logo? Tem que sair, tem que seguir a calma. Os caras com a porta pegou lá marcando vei, ta na vantagem. O que é esse aqui no foco? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Eu fiz pra meter no bofim? Eu levantei um foco. Vou pegar a pole deles aí, né que bom. Tem alguém atirando lá de RISK já Tem alguém dentro Mataram um bot então, né Não, tá atirando de sniper Eu pra fora Vou te falar tudo Eu dois tiros de sniper Foi só também Será que tinha alguém chegando Avançar a gente avança Eu tô só de olho aqui Não sei quem que eu estava chegando Já vi, já vi, já vi correndo lá na rua Correu em direção ao prédio É os mesmos, cara A gente já correu em direção ao prédio É os mesmos É os mesmos, cara É, a gente correu lá em direção ao... É, a gente já correu em direção ao... O cara viu que eu invadi e correu, velho O cara cobrado Eu sei que tá lá no... Atravessou a rua e correu pra lá Podia tentar pegar eles lá, né Pode ser, eu prefiro pegar eles de perto Que pegar de novo Eu tenho três minutos Dá pra gente fazer Deixa eu trocar de bota Pronto Meu Deus, tá travando Pronto No Pronto Pronto Ele tem um radar aqui para pegar ele. Correu, 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 correu. Correu para lá, olha lá, os três correndo para lá. Correndo para lá, correndo. Três, três cara correu para lá. Façando que é os mesmos, velho. É os mesmos, né? Na hora que tu fez o bagulho, é os mesmos, eles correndo para lá. Preciso marcar para cá agora, né? Fedeu, pega a negativa, cuidado. Ok, eu vou atacar agora. Cuidado, cuidado. Não sei para onde esses malucos foram. Vamos correr, os três correndo para cá, subindo aqui, subindo em direção. Não, os viram. Caralho, velho, eu vi um teu miel. Parece que eles viram, a gente passa, eles voaram. Os três. Eles têm arma para longe, só pelo jeito. Será que eles propagam isso? Aham. Não, não deu tempo que eles passarem para risco. O que eles podem tentar fazer é dar maior volta ao incidente. Se a gente for por aqui, talvez. Tem que encontrar eles. Avançar nesse aberto vai ser ruim, né? Aham. Eu tenho smoke, se quiser. Vou tentar avançar aqui só para ver se... Ele atira. Ela está bem. Não está bem. Por que não saltar uma bola de xíria aqui não? ... ... ... ... Os caras mesmo velho, maluco Ai ai Mas já tá um tom bom demais Esse bot aí do passeio entre o campo, eu vejo O que é isso? 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 Ficou fora de um pouco? O que é isso? 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 Meu Deus, que maluco pra correr A gente lá não é germinado Ele já na pedra, lá no morro correndo Acho que ele deve ter dado a volta Eu tô lá pra pegar a gente Pra me cercar a gente lá Eu também acho que eles tentaram dar uma foto Vamos pegar a gente Você pode ter extraído também Tem alguém na amarela ai? Quem marcou na amarela? Tem alguém na amarela? Não tem alguém na amarela Tem uma amarela? Não tem alguém na amarela? Mas eu não tenho uma amarela É o mesmo cara, o mesmo cara É o mesmo cara, um já era, ele deve estar aqui em Red River Deve estar aqui em Red River, isso aí Não estava muito para trás Filho da mãe Fudeu Cuidado aí Goku Tá vendo o passeio? Não, não estou vendo nada Mas ele deve estar nos dois cantinhos Ele está em Red River Ou correu para lá para o meio Deve estar virando o muro para trás Da direção que eles vieram É o mesmo cara Conseguiu pegar o loot deles? Beleza Leva tudo, Radice Até se for ruim, leva Só de raiva Acho que eles se dividiram então Vamos lá, 100 mil Os ovos correram muito Boa, estou bem cando demais Ou eles estavam em fastfut Né talvez É, ela talvez tenha corrido pra aí, tudo. Olha lá, olha lá, tira, tira, pra cá. Nessa direção do morro, lá. Tira de silenciada pra cá. Lá no morro, mais ou menos. Tá, foi, não foi. É ele, com certeza. É, eles estavam pra lá mesmo. Teve tiros ali, ó. Silenciado. Não os vejo. Dá pra tentar abrir aí, ó. Tu viu a direção de onde foi o tiro, exatamente? É, foi nessa direção do morro aqui, ó, no 314, mais ou menos. Pode ser que esteja mais pra frente. Como tá marcando meio errado, às vezes pode estar mais pra frente, ó, também. Se vocês querem dar a volta por aí, eu vou ficar dando uma marcada daqui. Ele tava vindo daqui, tá ligado? O Raditz falou. Ele também. Eles nem ficaram abertos aí, não. Eles nem ficaram abertos, não. Provavelmente eles devem atirar lá nos prédios, lá. É, o carro ficou parado lá. Será que ele não saiu, não? Tá bugado. Alguém deve ter tirado um carro. Com certeza. Eles queriam tentar ir lá em depósito, ver se pega eles lá. Eles estão pra lá. Bora. Estão em depósito, se estiverem lá ainda. Se tiver em carro, eu tenho certeza que estão telando. Não tem certeza que alguém pegou o carro lá também. Ai ai, bora para voar Eu acho que eles podem ter voltado para o risco, vocês não querem ver se acham esses caras que pegam o carro. Tem cara aqui em cima, eles estão em cima da gente aqui, eles estão em cima da gente, cuidado viu. Comigo, comigo. Era bot? Sei lá, acho que era. Bot matando bot. Não deu nada, começou a dar passos ai. Tá. A última vai ser lá. É, marca a última lá. Vai dar tempo da gente ver ali se vai ter alguém ali. Ih, essa lá vai morrer. Eu... Não dá para chegar em center não? É, ali eles podem estar marcando a gente, de longe né. Eu tenho smoke, eu tenho smoke. Aham, eu tenhoaime fora. É, é que nossa lá está 2%. Mas se ele estiver engasadas mesmo, amade. Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Onde? Onde? Passou a correda ali na frente Porcaria! Ali! 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 Atrás do muro! Atrás do murinho ali! Ó lá! Ele não faz tração! Correna ali em cima! Correna em direção ao risco! Bora! 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 Filho da mãe! Eles tão bem ruins! Então é fácil a gente murchar eles mesmo! Consegue pegar a... Ó lá! Ó lá! Ó o peladinho ali! Correndo uma aberta ali! Um correu pra dentro de risco! Acho que eu tô sendo a isca aqui! É verdade! Ele vai tentar pegar lá de cima o outro! Aqui ó! Boa! Boa! O outro vai tentar pegar lá dentro de risco! Eu vi correndo pra risca aí! Ele já não fugiu? Não tô ouvindo ele aqui não! Acho que ele já correu! Correu! Ele tá correndo lá pra extração! Vamos correr lá! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Caraca! Do outro lado! É lá no cantinho lá de... Porto! Dá tempo! Senão vai correr rapidão! Não! Não! Durou esse cara deixar a gente sair, né? Não! Já foi dois! Só volta um! Dá tempo de a gente chegar certinho! Dá tempo de a gente correr! Se a gente correr! Oi! Por que eu tô indo assim? Tem um café? Não! Amor! Dói! Ai! Eu não tenho isso! Ai! Caramba! Meu Deus! Eu não estou ouvindo! Esperança para chegar! Tempo do celular te carregando! Vou chegar chegando lá! Se ele não extrair nem! Porque... Está sozinho! Ele está atirando alguém lá! Ele está atirando alguém lá! Estou ouvindo! Tem alguém atirando! Ela já jogou de atirando! Tem um cara me pegando aqui! Dormitório! Tem um cara me pegando aqui! É! Tem um cara me atirando de Scourge aqui, do dormitório, cuidado Trai do muro, Radista, trai do muro Não, cuidado, ele tá vindo, ele tá vindo Tá arrombado, ele vai morrer pelo menos Tem mais um ali, vamos pegar o mais um ali Pega a arma dele, Radista, pega a arma dele Vamos extrair só pra ele se f***er, vai Tem mais um de Scourge lá, viu, cuidado É um outro squad, é um outro squad, são três caras Vem Radista, vem Esse não vai dar pra ele Ah, derrubei ele ainda Ainda derrubei ele ainda, você viu, na granada Axor Ai, que da hora Quase que eu morri, mas valeu a gameplay Scamper filha da mãe Tchau, tchau